Olá galera, Rafa fazendo mais um episódio da nossa saga de Assassin's Creed, e galera, eu vou roubar os caras aqui que estão enchendo meu saco, não Edzio, aonde você vai Edzio, bom beleza, a gente tem que ir até a exclamação que é do outro lado lá, que é aquele, ih mano, que é aquele início de memória com o Lavolp pra entrar na catacumba, que vocês se lembram, a gente estava conversando com o Lavolp lá, lá daquele outro lado lá, não sei se vocês se lembram, mas eu me lembro, e agora a gente vai pra cá. O guarda tá enchendo o saco, mas eu não tô nem aí, porque o que vale é entrar aqui. Vamos ver do que se trata isso, muito provavelmente são as catacumbas que eu sempre falei que eu vou acabar fazendo mais offline do que online, fazendo em vídeo, né, porque é uma coisa mais punk, que assim, a não ser que o jogo seja uma missão principal e eu tenha que, né, entrar nas catacumbas, aí é outra história. Mas até então, aqui o momento falou pra eu entrar, então, a gente vai. Catacumba de Santa Maria. É interessante, é bonito, né, o ambiente interno, fica bem bonito, né, as coisas. Ó, temos uma, uma alavanquinha, puxa alavanca, Edzio. Mudou bem, né, ó lá, já abriu. Ó, que coisa mais, mais aquela coisa, né, ó. Deixou pronto pra eu subir aqui, tranquilamente. Beleza. Vou sempre jogar o modo Wiggle Vision, que é pra caso tenha alguma coisa. Né, é sempre bom saber as cocitas. Olha lá, já deu pra ver que é um, quase um puzzle pra eu chegar na alavanca, né. Quase um puzzle. É mais ou menos, né, um puzzle. Não deixa de ser um, não, viu. Mas eu sou muito Assassin's Creed, então, né, acaba ficando muito fácil. Beleza. Aí abriu a porta e tá aqui, ó, de frente já comigo, muito tranquiles. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá, e agora, pra onde eu tenho que ir? Pra lá não é. Tá, é pra cá. Babé, né, ô, muito bem, Edzio. E agora, vai abrir o quê? Ah, ó. Ó, que beleza. Nossa, ó, tem gente lá, ó. Que chique. Tchuuu, pssh. Ó lá. Temos umas pessoas ali, hein. Ah, são guardinhas. Ah, eu acho que a Helena vai ficar viúva, viu, meu querido. Não quero falar nada, né. Aí, mais um little puzzle até chegar nessa alavanca maravilhosa aqui. Tá, eu sei que tem os guardas, ó. Ó, tem um guarda ali. Beleza. Tá bom, deu pra ver que é pra cá, né, ó. Quando o jogo, ele induz você a fazer as coisas, então... Muito bem, Edzio. Tá mandando muito bem, garoto. Ó lá, o guardinha ali. Vamos ver se eu consigo pegar ele. Vai. Peguei. Morreu. Morreu. Morreu, morreu, morreu. E aí, ó, lá vem o outro agora. Ele vai vir? Não, não vai. Onde ele tá? Ah, ele tá ali, ó. Vamos ver o caminho que ele faz. Tá, beleza. Ele faz esse caminho. Vamos ver que caminho que ele faz. Coitado. Coitado de uma ova, né? Aqui tem esse negocinho agora. É muito da hora isso, cara. Use a alavanquita, Edzio. Ó. Tá que tá aqui, mano. Ixi, a pedrinha voou. Beleza, ó. Já deu pra ver. Mais um little puzzle até lá, hein. Pra chegar nessa outra alavanca. Caraca, hein, bicho. Mas que coçarão. Tá, deu pra ver que é aqui, ó. Aham. E agora? Agora é aqui? Só é, né? E aqui? O que que temos aqui? Nada? Vamos abrir a porta. Deu. Tá, então é pra cá. E aqui agora? Ué? Ah, é pra cá, ó. Nossa, malandro. Que cego. Que cegueta que eu sou, malandro. Maravilha. Acho que abriu a porta. É isso aí. Tá vendo por que que as catacumbas são um pouco chatos. Isso é suposto que ser um trabalho fácil. Aham. Eu te disse que nós não deveríamos ter vindo aqui. Se eu for visto, eles vão falar para a galera. Então, não é bom ser visto. A gente vem para cá. É aqui? É aqui, eu acho. É isso aí. Maravilha. Vamos ver se eu pego alguém por aqui. Não, não dá para pegar ele. Os guardinhas estão para lá. Até dava para pegar, mano. Que vacilo, hein? Mas não tem problema. A gente vai esperar eles darem a volta. Foi. Um foi. Opa, está meio. Opa, sumiu. Vem você também. Vem, vem. Veio para a moita. Venha para a moitinha, meu querido. Tá, agora sobrou aquele ali. Que é o tal da Helena. Parça da Helena. É, parça. Quero falar na... Ih, mano. Ah, eu vou ter que correr atrás dele agora. Não vou? Vou. Eu até sei isso aqui. Se eu não alcançar ele, eu tenho... A porta vai fechar e eu não vou conseguir. Aí eu vou ter que fazer um outro puzzle. Eu não lembro agora. Tem um macete da hora aqui, mas eu não lembro agora. Ah, não deu, acho. Não é, Dio. Mas que burro. Não. Safado. Não, não, safado Agora eu pego, agora eu pego Pega, pega, pega Pega, Edio Não, Edio Ah, mano, era pra ter pegado ele por cima Puta merda Ah, ferrou, tá vendo? Ele alcançou os guardas Que burro Ai, meu Deus do céu, tava tão fácil Opa E não posso usar a Stroll Então vamos usar aqui Um pro pau, né Um pro pau Um foi Ui Aí, tomou também no bucho Vem pro pau, vem Uhul Ai Só falta você, mano Tomou Tchufi A garganta que voa, malandro Vamos pegar aqui uns dinheirinho De leve, né Quatro Quatro adagas voadoras Caramba O que que esse cara Ele trabalha no circo? Tem adaga voadora pra caraca, moleque Tá, beleza Eu acho que é isso aqui que eu tenho que vir buscar, né Não, não é Achei que era, mas É uma vela Ah, achei que era uma vela Não, achei que era algo importante, né Onde tá a porta? Tá aqui Vamos lá Se não me engano, são tesouros Tem muita coisa Tem várias catacumbas que, tipo Só vai dar muito dinheiro Ou algumas vão dar, tipo Itens exclusivos Tem muita coisa O que que é isso? Ah, é o culto religioso Olha lá São os caras que vão morrer Olha lá O gordinho vai morrer O pai de passe vai morrer Esse velho vai morrer O padre, talvez Esse gordo também vai morrer Todo mundo vai morrer Ah, estamos só ouvindo os planos Sim Vamos ter que estar em mão Para garantir que Juliano Até sair da cama Para a igreja amanhã O que é isso? Tem umas espadas da hora ali, hein Eu até gostaria Se ele tivesse uma Uma spear, né, mano Eu sempre fui um cara Que gostava muito de tridente Quando eu jogava RPG Eu sempre tinha um tridente Cara, era da hora E eu não sei por que Nenhum dos Assassin's Creed Até onde eu sei Tem um Tipo uma lança Uma spear Um tridente, né É triste Triste realidade Eu ia gostar Acho que ia ficar bem elegante Também dar um hand da hora O novo sol Rises sobre Firenze O que é isso? Oh Muita parte do afeta O que é isso? Ahahahah Mas todo mundo morrer Porque olha só quem é Que tá aqui Sou eu Olha lá Aí tem o O O Diamantinho Olha lá, tá vendo? Está idêntico com o outro na Vila Auditore. Você está subindo em um dos tombs de Assasins que o tio de Ezio mencionou. Tá, antes de eu pegar o item, deixa eu pegar os baús de dinheirito. Porque se eu não me engano, a hora que eu pegar isso daí, eu vou sair da tumba, então. Opa, nossa, que desrespeito de subir na tumba. Pronto. Maravilha, ó. Abriu a tumbeta. Eu vou pegar a relíquia. Ae, garoto! É a relíquia do cara, ó. Abriu a passagem. Então, aí agora vai ter todas as catacumbas, né? Por isso que eu acho que eu não vou fazer, mas... Claro que se for legal, eu faça, né? É legal que eu faça, para vocês verem que é legal. Ó, ganhei 1.250. É muito dinheiro. Se bem que lá na minha cidade já vai estar com muito mais dinheiro, né? Deixa eu soco, 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 soco de novo, soco, soco. Maravilha, voltei, saí da catacumba. Vamos ver aonde eu saí da catacumba. Oh! Sempre sai num lugar assim, aleatório, escondido. Tipo um bueiro. Ah, bem, né? Diz, eu mudo, bem, né? Muito bom, cara. E olha lá, Volpi. Eu sei onde o Francesco vai estar e quando. Mas... O que é isso? Eu ouvi algo. Eles têm armas, suficiente para um batalho. Mesmo o Papa deu suporte. Típico dos Sixtos. Mas... Ai, ai, né? Que coça, não? É que eu ainda não conheci. Eu vou conhecer uma minazinha, uma bandidinha. Eu acho que vai ser agora aí. Nessa missão do Duomo. Com o resto do Firenze. Eles vão fazer isso no meio da massa alta. Mas também é uma chance para eu me juntar com o público. E parar essa maldade. E eles conseguem. Se nós perdermos o Lorenzo e o Firenze derrubar para o Pazzi. Não vai chegar a isso. Eu prometo. Eu espero que você esteja certo. Oh! Mano, o Edzio tá muito bonito, cara. Tá com a roupa muito sensual. Olha lá. Explore Assassins Catacumbas. Ai, maravilha. Tem mais catacumba aqui já? Ó, tem mesmo, ó. Tem uma. Tem essa aqui. Assassin Catacumba. Que beleza, hein? Acho que eu não vou fazer mesmo, não. Vou acabar fazendo fora de vídeo. Eu acho. Tá, vamos achar aqui. Eu vi que tinha uns. Uns cartazes. Vamos tirar um. O cartaz. Só para encher os meus. Parar de encher o meu saco. Ih, mano. Olha aqui. Os caras aqui. Olha os caras aqui. Sem querer, mano. Só queria tirar o cartaz. Isso. É uma nova maneira para entrar. Eu acho que... É uma nova maneira para entrar. Eu acho que... É aqui a loja? Acho que é. É isso aí mesmo. Vamos comprar aqui alguma coisa nova. Vamos ver se tem, né? Essa eu tenho. Ó, aqui ó. Já melhora um pouquinho, hein? E essa aqui também. Ah, nem tem essa parte aqui, ó. Ainda. Vou comprar, né? Eu não tenho. Agora eu tenho. Vamos ver como é que ficou. Ó, ficou elegante, hein? Ó lá. E Maggiore tem mais mil e pouco. Muito bom. Vamos ver se tem alguma arma nova aqui. Boa. Para mim. É, tem essa... Tá, mas não acho. Não acho uma boa. Munição. Vamos comprar tudo. Comprar. Cheia das Stroke Knife. Small weapon. Não. Reparar. Vamos reparar. Vamos reparar. Reparar. Tá, aqui tá tudo reparado. Acho que eu dei o Repar All, né? Maravilha, vamos embora. Vou subir. Subi pelo telhado que é muito mais agradável. Né? Pelo menos eu acho. Sempre achei muito mais agradável. Tá. Tá, só que não foi muito bom. O telhado não ajudou. Vamos pra cá. Pula aqui, sobe aqui, vai pra lá, vem pra cá. Até ouvi um barulhinho agora aí, mas não vou me preocupar com isso. Ô louco, não sobe. Que ele sobe. Por que que ele não subiu ali, né? Uma outra questão. É, acho que estamos chegando. Uma outra questão. Um. Isso aqui é bom. Um. 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 Vários guardas ali, hein? Não gostei, não. Não, Ed. O que você faz descer a escada, moleque? Pra que descer a escada, meu filho? Continua o seu caminho, meu garoto. Aqui, ó. A exclamação tá aqui. Aê! Pra não sofrer nenhum acidente, a gente vai, né, desce em dois períodos. Tá, Prevenir Conspiration. Vamos que vamos. Cadê? Tem um cartaz meu aqui? Tem. Vamos tirar. Tá bem, né? Tá, e agora? Vai sair pela portinha? Cadê? Ah, entendi. É a igreja. Ah, entendi. É a igreja. Tomou. Nossa. Nossa, mano. Nossa, mano. Tomou. Nossa, que isso, ó. Que absurdo. Meu Deus do céu, que absurdo isso, cara. Olha, quanto ódio no coração. Eu vou ajudar. Eu vou ajudar? Eu vou ajudar? Vou ou não vou? Vou. O que eu tenho que matar? Eu vou matar esse aqui, ó. Errei. Cadê o cara que eu tenho que matar? Aqui, ó. Eu quero matar esse aqui, ó. Quero matar aquele cara ali. Você. E não dá pra matar ele. Quem que eu tenho que matar, então? É o de azul? Nem sei quem que eu tenho que matar. Eu tenho que proteger, né, mano? Agora eu entendi. Eu tenho que proteger, cara. Ui. Ai, tomou. Tomou também. Ô, louco, mano. Não. Tomou. Ai. Caraca, que massacre, malandro. Ui. Só sobrou você, malandro. Foi. Ih, vai morrer, mano. Ih, vai morrer, mano. Não agora. Eu preciso de ajuda, primeiro. Para minha casa. As pessoas que eu confio. Você pode... E agora? Estou perdendo muito de sangue. Estou perdendo, senhor. Estou movendo mais rápido que eu puder. Vem, meu filho. Sai da minha frente, ô chupacabra. Pega ele ali, Ezio. Ezio. Isso, Ezio. Agora aquele. Isso, esse. Muito bem, garoto. Vamo, meu filho. Ih, rapaz. Espere. Eu estou morto. Diga-me. Por que você me ajudou? Você não é o único que perdeu um irmão para o Depazzi. Meu nome é Ezio Auditore. Ah. Giovanni San. Sim. Apeito. Aí, bacana, já estamos arranjando um aliado. Depazzi, todos estão estourando o Palazzo de la Signoria. Nós não podemos os derrubar muito mais. Não. Se eles entraram dentro, eles mataram nossos suportadores e colocaram seus próprios divinos em poder. Então, minha sobrevivência não significaria nada. Eu tenho que... Ih, morreu. Vai morrer. Francesco de Pazzi. Help save our city Auditore. Kill the end. Vai morrer. Não morreu. Ué? Muito bom, rapaz. Muito bom. Vamo ver, que que é isso aqui? Senhora. Eu vi Francesco liderar uma batalha ao lado do Palazzo de la Signoria. Eu tenho medo que ele esteja procurando outro caminho. Vá. Antes de ter tarde. Faça o que puder. Vamo lá então, né? Vamo matar logo esse cafajeste. Vamo. Vamo. Vamo lá. Francesco da Tabase. Opa, ó o que temos aqui. Vamo pegar, né? Vamo por fora aqui que eu acho que vai ser melhor. Ih, mano. Tá rolando uma treta violenta na cidade, hein? Opa, ó. Eu vi um negócio ali interessante. Hehehe. Sempre bom, né? Maravilha. Vamo lá, ó. Com certeza é nessa praça aí que tá rolando a treta. É isso aí, ó. Onde você vai, Edson? Pula. 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 Nossa, malandro. Tá rolando uma puta treta mesmo, hein? Tá, a gente tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. E onde você vai? Onde tá o negócio? Ah, tá lá em cima, mano. Onde eu tenho que ir? Caraca, tá longe, hein? Ah, tamo chegando. Tamo chegando. Ih, mano. Peguei o caminho errado. Vamo por aqui então, que é aqui, ó. Aí a gente vem pra cá. Ô, louco, ó. É aqui. Ih, mas é no andar de cima. Assassino. Aí, ó. É aqui, ó. Ae, garoto. Nossa, olha que pancadaria. Cadê o bandido? Olha ele aí, ó. Venha, bandidão. Venha. Aí, beleza. Já deu pra ver que eu vou ter que subir aí. Então, maravilha. Eu já vi o caminho, já. Eu sou muito assassino, meu filho. Tá ferrado. Aqui, ó. Tchau. Ih, deu zica. Ai, que delícia, hein? Tomou. Fiz o movimento errado, mas tudo bem. Tomou. Tomou. Maravilha, vamos subir aqui então. Ó, tinha uma escada. Que idiota. Ui, já morreu dois já. Morreu mais um. Sobrou só mais um. Seus guardas já estão todos mortos, meu filho. É só nós agora. Maledito! Que idiota de força! Vai morrer, mano. Está me lontado! Aí! Onde que o cara foi, mano? Pô, e esse cara aqui tá enchendo o saco, hein? Morreu. Maravilha, maravilha. Tá aí, eu tenho algum lugar pra cair aqui nessa porcaria? Não sei, mano. Tem. Ó lá o cara lá, ó. Vamos pegar ele, malandro. Venha. Corre, bichinho. Corre. Não, só os guardas passaram por mim aqui de boa. Corre, bichão. Corre que a sua hora tá chegando. Morreu. Tomou. Olha, eu queria a espada dele, hein? Uhul! É, meu querido. Foi pra sacolita. Toma que o Ezio é o Ezio, mano. Não tem mais essa, não. Ó, agora eu aprendi, né? A reza de quando morre. Tá em paz. Olha lá. A rebelião. Mano. Libertá. Libertá! Uhul! Rebelião, mano. liberião, mano. Libertá! 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 Ó, Mano. Ó, o loucão aí. Libertá! O loucão que tava junto com o outro, cara. Olha aí, que absurdo! Nossa, mano Nossa, malandro Nossa, mano Se bem que ele já tava morto, né, mas Ó, justiceira aí, mano La vingança Moleque louco Mano, que da hora Ih, rapaz, olha lá Sequência completa Vai dar shabu Ou eu vou sair do ânibus Ou vai passar o tempo Foi Vamos mais aqui? Soco Soco de novo Só deu dois socos Bom, era 78, né, naquela época Então vamos ver agora 78 ainda Estamos na Fiorentina Madonna Madonna mia Isso que eu acho legal na Itália, cara Tudo bem que hoje em dia tem os prédios modernos, né, porque alguns Mas, tecnicamente, se você for lá, você vai encontrar muita coisa do jogo lá É um, é muito, é muito da hora, cara E mudamos de cidade, né, pelo visto Ou não? Não Ué? Ah, ó, tem, tem a Ó, beleza, tem dois lugares Maravilha, agora temos Uma Missão aqui para fazer com o nosso querido cidadão aqui Mas eu acho que eu vou fazer isso no próximo episódio Que acho que já tá dando a hora aqui já Não sei se vai ou não vai Se tá ou não tá Mas eu acho que tá Então, é isso aí, galera Se você curtiu o episódio de hoje, deixa um like, comente, compartilhe Coloque as minhas favoritas Se inscreva no canal E até o próximo episódio de Assassin's Creed Um abraço Fui!